O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que fez o teste para o novo coronavírus na noite de sexta. Ele disse que ainda não obteve o resultado, que demora de um a dois dias. Também fiz o teste ontem à noite e decidi que deveria com base na conferência de imprensa de ontem. As pessoas estavam perguntando, então eu fiz o teste. Um ou dois dias, o que quer que seja, eles enviam para um laboratório. Na última quinta-feira, Trump disse que não estava preocupado por causa do caso de contaminação do secretário de comunicação, Fábio Wangarten, que estava na comitiva brasileira e que se encontrou com o republicano. O governo americano também informou neste sábado que vai ampliar ao Reino Unido e à Irlanda a proibição de viajar aos Estados Unidos a partir da próxima segunda-feira.